navio. Olha só, os remédios devem subir de preço até 10%. O presidente do sindicato das farmácias aqui do Piauí, o Francisco Lopes, gravou um vídeo pra gente comentando esse reajuste que é anual. Vamos escutá-lo. Sobre o aumento de medicamentos, todos os anos, no dia 1º de abril, nós temos aí um reajuste dado pelo governo aos laboratórios. Esse ano provavelmente nós vamos ter um percentual mais alto do que nos anos anteriores. Pensa-se aí em 10% em cima do preço atual, mas não está fechado ainda. Por que isso? Temos dois pontos negativos aí sobre esse aumento. Primeiro, a inflação esse ano, que está bem acentuada. E segundo, o dólar sobre o preço do real, que está lá em cima. E é um dos fatores principais no aumento de medicamentos, porque todos os insumos, a maioria são importados. Então, como eu sempre digo, para driblar um pouco essa questão, e esse ano está bem pior, nós devemos procurar promoções em farmácias. Farmácias geralmente fazem promoções de medicamentos. Você pode comprar com desconto melhor. Nós também temos os genéricos, né? Que você consegue comprar com um preço menor do que o medicamento de referência. Então, são dicas que eu dou para você, consumidor, para que a gente possa fugir, né? Um pouco desse percentual de aumento desse ano, que está bem acima dos anos anteriores. As dicas do Francisco Lopes. Promoções, descontos e genéricos. Promoções, descontos e genéricos.